Olha isso que é peixe. Tudo que subiu do Rio Tietê, olha. Tudo que subiu do Rio Tietê, aqui do Jardim Elizabeth. Olha. Tudo que subiu do Rio e indo para a roloviária. Peixe com aquela mar. Olha. Vamos seguindo o mar. Passar por debaixo da ponte. Passando por debaixo da ponte. O duro é conseguir pegar uma, não pega. Pega, pega um aí. Pega e segura. O duro é conseguir pegar. Pegou. Segura, segura, segura. Segura ela. Não solte, não solte não. Não solte não, segure. Filma aí. Ai, soltou. Está filmando, está filmando. Está filmando. Caramba. Aqui, olha. Vai machucar. Aí, pega isso aí, olha. Ali, olha. Ali, olha. Pulou. Aqui, olha. É, aqui. Ali, olha. Vamos lá, olha. Mamães e para dar desirada na hora que asamorá...